Para falar que o time é ruim, eu não quero falar que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim. O time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é ruim, eu só estou falando que o time é